E aí galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo sobre o Brave aqui, sobre mais uma prova de pagamento, ok? Fechar aqui o TubeCatcher. Tô aqui no meu canal, tá verificado aqui, eu consigo fazer as doações, né? Como sempre aqui, ó. Sei que tá ficando cada vez mais difícil de aparecer a bolinha do verificado aqui, tá? Mas ela, uma hora ela aparece, né? Naquele lance dos perfis criados lá com VPN. Aqui eu consigo doar, aqui, esse pouquinho aqui que eu comecei de novo, né? Eu tô gravando no computador que eu uso poucos Brave, tá? Eu uso mais Brave pra esse tipo de ganho, eu uso no notebook com Linux. É a mesma coisa, só que aqui lá eu deixo rodando. Bom, aí eu recebi o e-mail, né? Aqui, ó, o fold e tal, vários e-mails, recebi esses valores aqui, tá? Aqui do Brave Creators, o que era pra receber dia 13, veio dia 14, tá? Então ele tem um atraso, sim. Como naquele atraso que teve quando ele pagou pra gente reivindicar, né? Era pra ser dia 6 e veio dia 8. Mas paga, né? Dificilmente ele falha, né? Outra coisa, aqui no Creators mesmo, aqui, esse eu tô recebendo em dezembro o que era pra receber em novembro, né? É que ele não me falou que ia pagar em novembro, ele falou que ia pagar em dezembro, né? Então ele pulou o mês, né? Então eu recebi de outubro, não recebi em novembro e recebi em dezembro, tá? É isso, né? De outubro recebendo... É, isso aí. Entendeu? Então, aí, esse valor aqui, ó, 54, né? Eu tava com 80 e 54, não vai se tem um, 85 e pouco, né? Então ele recebeu 54. Esse 31 já é pra janeiro, né? Então eu vou fazer mais reivindicação e vai aumentar esse saldo aqui, pra janeiro. Lá na wallet, tá aqui, ó. Tá aqui com 315. Só que eu não vou fazer o saque agora, porque eu quero esperar a moeda voltar a subir. Se eu colocar aqui numa hora, aqui, ó, no gráfico de uma hora, a gente consegue ver que a moeda tá em queda, né? Então não é um bom negócio o saque agora, mas cada um, né? Dependendo da necessidade aí, né? Talvez ela caia muito mais ou suba, tá? Bom, então é isso. É só pra mostrar que pagou. Ele tá pagando, né? Pra quem acha aí que nunca vai receber, ele paga, tá? Talvez, se tiver aqui, ó, em Brave Rewards aqui, pagamento em progresso ainda, né? Ele tá, vai pagar em janeiro, né? Porque aqui, ó, antes de estar aparecendo o P.O.T. em progresso, ele tá mostrando que ia pagar em... Eu não lembro que dia de janeiro, mas deve ser parecido aqui com dia, né? 14, 15, uma coisa assim, né? Então tá aí, o Brave paga, né? Fiquem tranquilos aí, uma hora ele paga. E é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Ah, pra prova de pagar, pra saber como que funciona o saque, né? Da carteira, o Fold, eu tenho vídeo mostrando isso. Vai no meu canal, aqui, ó. Tem o Fold, tá? Esse vídeo aqui, ó. Novo Fold, como sacar para Binance. Beleza? Eu tenho outros vídeos sobre a Binance e tal. E é isso aí. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!